E aí galera! Como vocês estão? Espero que esteja tudo ok. Nesse vídeo estou trazendo o sistema Android Lions OS 32-bits, com métodos simples de instalação. O sistema está super leve e com os melhores apps de performance. Esse sistema é especialmente para quem tem um computador ou notebook fraco. E para quem joga Free Fire o sistema está rodando o jogo da Play Store sem problemas. Baixe, instale o Lions OS e faça o teste. Tenho certeza que você vai gostar. Sem mais delongas. Vamos ao tutorial. Aqui estão os arquivos que vamos precisar. Mas primeiramente vamos criar uma partição de no mínimo 20 GB. Em este computador, lado direito. Gerenciar. Após gerenciamento de disco. Aqui no disco C. Lado direito e diminuir volume. Aguarde o sistema disponibilizar o espaço que podemos usar. Para uma partição de 20 GB. Digite 20480. E diminuir. 20 GB não alocado. Lado direito e em novo volume simples. Avançar. Escolha uma letra para a partição. Avançar. Dê um nome a partição. Dê um nome a partição. que não foi criada. Extraia esse arquivo. Aqui está o instalador. E aqui os arquivos Lions OS. No instalador. Lado direito e executar como administrador. Instalação. Escolha a letra da partição criada. Próximo. Clique em instalação e aguarde instalar. Próximo. Ok. Extraia o arquivo Lions OS. Recorte esses arquivos. E Nitro, Install, Kernel, Magisk, Handis, System. Vá na partição que você criou. E dentro da pasta Phoenix OS, cole e substitua os arquivos. Vamos lá. Pronto. Agora já podemos reiniciar o PC e escolher o Phoenix OS. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí Vou terminando por aqui e já te peço que deixe o like e se não é inscrito inscreva-se no canal. Essa ação estará nos ajudando e levando esse conteúdo a um número maior de pessoas. Muito obrigado.